Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Cris para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos estudar de novo sobre o nosso setup de rompimento de pivô. É um setup bastante assertivo e hoje eu vou passar mais um pouco da visão que o dia de hoje nos trouxe. Hoje nós tivemos uma pegadinha aqui no mercado, pelo menos no mini índice. No mini dólar ainda não deu a entrada. Mas o que é um rompimento de pivô? O pivô nada mais é que um movimento de impulsão, um de correção menor, que esse movimento aqui, menor, e um outro movimento de impulsão aqui para cima. Esse é o pivô de alta. No caso de pivô de baixa nós temos esse tipo de pivô aqui. Impulsão, correção, impulsão. Aqui rompe essa região, região, tá? Região do pivô de baixa. Esse aqui é o pivô de baixa, onde que essa região aqui ele deixa um fundinho, ele faz essa correção. Esse fundinho aqui é chamado de cabeça do pivô. Aqui também a gente tem um pivô de alta, porque o pivô ele é formado em cima, e aqui o pivô ele é formado embaixo, pivô de baixa. Rompe aqui e a gente faz nossa venda, rompe aqui e a gente faz nossa compra. Mas como fazer essa compra e essa venda? Vamos lá. Na parte da venda a gente precisa ter uma confirmação real, porque muitas das vezes o rompimento ele é falso, tá? Então como saber quando que um rompimento ele é verdadeiro? Você vai ter que usar essas regras que eu vou te passar agora. E também nós temos então toda uma explicação lá no primeiro vídeo sobre esse setup. Lá é um vídeo bem completo, tá? Onde eu explico passo a passo certinho o que você tem que fazer. Aqui é um pouco mais breve e mais rápido, né? Então vamos lá. Então aqui a gente tem um candle que rompeu essa faixa de preço aqui, ó, que é o pivô de baixa, tá? E a metade do candle ficou para fora desse rompimento. Perceba que a metade dele dá 50%, né? Por exemplo, nós temos um candle assim, né? Você tem que calcular a metade dele abaixo dessa linha de rompimento da cabeça do pivô. Se ele tiver assim da linha, digamos assim da linha, assim da linha, não é rompimento, porque aqui ele rompeu 10%, aqui ele rompeu 30%, tem que ser 50%, tem que ser 50%, ok? Outro fator para a gente entrar também, a gente tem o primeiro fator, rompimento real, é dessa forma. O outro fator é o volume. Lá embaixo o volume, a gente tem um volume voal aqui no Trid, lá no Profit, é volume financeiro, ok? Então, aqui a gente tem um volume com a média de 20%. Perceba que em alguns casos o volume, ele supera a média de 20%. Essa é a nossa segunda confirmação, quando o candle fizer isso aqui, que eu falei agora, com o volume lá embaixo, tá? Superando a média branquinha, que é a média de 20%, tá bom? Então, a gente tem, então, o nosso ponto de venda aqui. Já na ponta compradora, a gente faz, então, praticamente a mesma regra, tá? A gente tem o candle que rompeu aqui, tá? Esse é o candle correto, não pode ser um candle assim, nem assim, nem assim, e muito menos assim, tá? Porque aqui o pavio, aqui o pavio, né, é maior que o corpo, então a gente não entra, tá? Não entra nesse. A gente aguarda um outro candle de sinal, rompendo 50% do seu corpo real, certo? Beleza? Então, a gente pode tomar uma posição de compra, levar 300 a 400 pontos. Esse é o padrão para o mini índice. No mini dólar, é a mesma coisa, tá? A gente só vai mudar a pontuação, lógico, porque o mini índice se movimenta de uma forma e o dólar de outra, lógico, né? Então, no dólar, a gente pega um alvo de 6 a 12 pontos, ou de 6 a 15, né? Vai de como que é a tua conta, como que é a tua gestão de risco e tudo mais, né? Do teu perfil operacional, mas o correto é 6 pontos cravado, ou de 6 a 12, tá? Então, a gente faz uma, digamos, fizemos uma compra aqui no mini dólar, 6 pontos cravado, você faz a sua parcial e deixa o resto andar com os outros contratos lá, até pegar os 12 pontos, tá? Ou se você faz uso das médias móveis, você pode pegar essa primeira parcial e o restante, você pode ir acompanhando, né? Levando o trail stop, o stop gain, que o stop loss estava aqui, você bota aqui, bota pro zero quando pegou o primeiro alvo. Se ele começar a ir pra cima, você vai levando junto com as médias. E aí, deixa o mercado te dar mais pontos, né? Não deixa o alvo fixo lá em cima, tá bom? Basicamente é isso. Vamos ver o que aconteceu, então, no mini índice, como eu falei, né? No mini índice houve uma pegadinha hoje aqui. Na verdade, eu já tinha falado isso num vídeo anterior. Nós já temos aí a playlist, eu acho que uns 6, 7 vídeos já, né? E eu tô agregando mais esse vídeo aqui, trazendo essa visão, tá? De como que a gente não pode entrar em candles de exaustão, né? A gente percebe que aqui a gente tem o nosso pivô formado, né? A gente tem o nosso... opa, deixa eu pegar uma outra ferramenta aqui. A gente tem o nosso pivô formado aqui, ó. Formou aqui, a gente traça a linha aqui, tá? Existe a regra operacional também da formação do pivô, tá? O pivô, a gente calcula das 9, até as 10 ou 10 e meia, tá? Só até aqui. Daí a gente vai traçar uma linha na máxima do dia, até as 10 ou 10 e meia, e na mínima do dia. Você pode traçar também uma ferramenta de caixote. Eu uso essa ferramenta de caixote, me ajuda muito, tá? Porque daí eu estendo ela lá pra frente, tá? E eu já vou mostrar pra você o que aconteceu aqui, tá? Vamos lá. Então eu vou ter que pegar a ferramenta aqui do próprio tríade, a de caixote, traçando da máxima e da mínima até as 10 e meia, até as 10, 10 e meia, tá? Digamos que aqui eu tenho um pivô formado, tá? Eu não vou usar esse candle aqui como... Deixa eu limpar aqui. Eu não vou usar esse candle aqui como a máxima, tá? Porque o que o mercado fez? Você tem que ter essa visão. Ele foi, voltou e foi, né? E foi e rasgou lá pra cima, tá? Então aqui tá o meu pivô. Não aqui. Aqui tá errado, né? Então essa não é a máxima. A máxima é aqui. Por mais que esse seja o candle das 10. Você também tem que fazer a leitura do pivô, ok? Então, eu só vou pintar de branco aqui porque eu curto muito essa cor do branco aqui. Pra mim eu consigo visualizar melhor. Tá? Então, dentro desse caixote você até pode pintar ele de uma cor aqui, ó, e não operar aqui dentro, tá? Mas hoje o que que aconteceu? Eu já falei numa outra aula sobre os movimentos que vem muito lá de baixo e ele rasga e já faz o rompimento. Não é saudável comprar aqui em cima porque o mercado já botou bala na agulha. Se você comprar aqui, saiba que você vai comprar depois que o movimento aconteceu, né? Provavelmente o movimento ele vai vir a fazer o que a gente espera, né? Porque ele rompeu o pivô, né? Porque normalmente o rompimento de pivô, quando ele acontece, ele segue a tendência, tanto pra cima quanto pra baixo, né? Ele segue a tendência de baixo se ele sair dessa zona aqui, né? Das 9 às 10 ou 10 e meia. Tá? Então, hoje, vamos lá, vamos ver onde é que foi o rompimento. Aqui não foi o rompimento. O candle, né, inteiro parou pra dentro. Aqui foi o rompimento. Aqui, né, de acordo com o nosso operacional, seria a compra. Porém, a gente tem que se ligar muito nesses esquemas muito grandes, tá? Porque se eu replicar esse caixote pra cima, ele já pega na 50% de fibo, né? Ele já pega no alvo que a gente gostaria de chegar. Ó, digamos assim, ó. É outra forma de eu estar mostrando pra você aqui, tá? Ó, por exemplo, assim, ó. Você copia e cola o caixote aqui em cima, né? Porque esse aqui é um espelhamento de fibo também, tá? Na verdade, ele define os alvos de fibonacci. Quer ver se eu pegar uma ferramenta aqui? Ele vai dar bem certinho, ó. Ó, aqui o primeiro nível. Segundo, que é os 100% e o terceiro aqui, ó, tá? Na verdade, esses níveis aqui eu não decorei muito bem de cor, tô ainda praticando eles, né? Mas a gente pode botar aqui, ó, escrever porcentuais, tá? E daí aqui ele fica, ó, 50% e... Digamos que aqui seria o 100% do caixote replicado lá pra cima, né? Via Fibonacci. Mas a gente também pode definir os alvos dessa forma aqui, né? Clica no caixote, copia e cola e arrasta aqui, ó. Bem certinho ali em cima, ó. E aqui nós temos um alto, tá? Então, provavelmente, o mercado, quando rompe aqui, né? Real lá com o volume muito exagerado, na verdade, aqui, ele tende a vir buscar, pelo menos, a correção do caixote. Isso se chama o espelhamento, tá? Mas se você comprou aqui, eu não oriento comprar, tá? Porque o candle que rompeu, rompeu com todo o seu corpo pra fora e não metade, né? A gente precisa ter um espaço pra gente carregar o trade. E aqui eu só tenho a metade do espaço, então, pra mim pegar um alvo, né? Se o candle parasse dessa forma assim, ó, Ó, aqui eu ainda tenho, eu ganho todo esse espaço aqui, ó, pra mim ir pegando mais pontos, entendeu? Aqui ele já parou nos 50% do caixote aqui, ó, do espelhamento. Então, é um movimento muito perigoso, tá? Mas se você fez essa compra, tá? Digamos que você fez a compra aqui. O mercado só pelo score já fez a correção, né? Só que ainda você tem as médias apoiando, a ViuApp apoiando. Então, você ainda está dentro do trade, tá? Se você não se sentir confiante, zera essa operação. Porque até na minha primeira aula, eu falo sobre confiança. Na minha primeira aula da mentoria, eu falo sobre confiança nos trades. Isso é muito importante, ok? Se você não está se sentindo confortável, saia da operação, tá? Por mais que todas as médias estão te apoiando, aqui houve um rompimento de média de 200, né? Onde que a gente tem um outro tipo de operacional. Aqui eu tomei uma posição de compra hoje. E levei meus 500 pontos aqui para cima, ó. Aqui assim eu peguei bem certinho meu alvo. 500 pontos que eu digo porque eu entrei com dois contratos. É 250 pontos que eu pego sempre. Então, com dois contratos dá 500 pontos no bolso, 100 reais, né? Então, aqui eu fiz uma compra, né? Aqui eu fiz exatamente aqui, ó. Porque o que eu entendi? O movimento fez isso aqui, isso aqui, tá? Poderia ter feito uma compra aqui também, mas eu não me senti muito confiável aqui, tá? Daí quando o movimento fez isso aqui, eu deixei uma ordem de compra aqui. Mas ele voltou para baixo, me deixou esse doji, né? Para mim, eu entendo ele como um martelo. Deixa eu até aproximar ele um pouco mais para você ver, tá? Perceba que ele vem, testa todas as médias aqui, ó. A de 20 já viu up e deixa esse pavio enorme aqui, ó. Então, aqui eu fiz uma compra e levei 250 pontos para cima, tá? Então, eu peguei meu gain. Outro ponto de compra também, eu não vi, eu não estava na frente do gráfico. Mas é um trade de meu up antecipado ao rompimento, é um pré-rompimento, tá? Isso tudo nós vamos, eu vou estar passando lá dentro da mentoria, tá? A gente faz uma compra aqui, um stop aqui e leva e deu gain, tá? Eu não vou explicar isso aqui porque não vale, tipo assim, é injusto com quem está na mentoria, ok? Eu não vou explicar como que eu fiz essa operação e por quê, tá? Mas é injusto com quem está lá na mentoria e está investindo o seu tempo e o seu dinheiro lá, tá? Então, a gente vai estar explicando todas essas entradas, tá? Então, aqui no mini índice era isso, tá? A gente tem aí, então, um trade aqui. Mas eu não entro nesse tipo de trade por causa que o Kendrick rompeu, ele rompeu com todo o seu corpo praticamente acima dessa região. Então, ele já fez um movimento que eu queria, que eu gostaria. Eu gostaria que o Kendrick rompeu ficasse pelo menos até aqui, até aqui, dessa forma. Aqui seria um ponto muito ótimo para a gente comprar e levar, dando aí nossos 300 ou 400 pontos, provavelmente, né? Então, aqui já deu, ó, aqui deu 300, 400 pontos já, né? Então, no mini índice é isso. Vamos para o mini dólar agora. Vamos ver o que aconteceu no mini dólar, tá? No mini dólar não deu entrada de rompimento de pivô, porque a gente tem que pegar, então, aqui, ó, a nossa máxima do dia, do dia. E a nossa mínima do dia até as 10 e meia, tá? Digamos que aqui são 10 horas, ó. Aqui, exatamente 10 horas, a mínima está aqui. E aqui, o mercado abriu hoje, tá? Então, ainda não houve o rompimento do pivô, né? Então, aqui não houve o rompimento do pivô, mas aqui também teve um trade magnífico nessa região aqui, ó. Tá? Isso tudo eu explico dentro da mentoria. Se você não faz parte da mentoria, cai para dentro lá da nossa mentoria, tá? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai ter um vídeo, um link onde você vai para uma página onde eu explico tudo sobre a nossa mentoria, ok? Tá bom? Então, no mini dólar ainda não deu operação, não tem muito o que falar. Tem que aguardar aqui, então, esse rompimento real aqui, né? Eu acredito que ele vai para cima, porque a média de 200 aqui segurou, né? Não deixou nem chegar na média. Então, provavelmente o mercado de mini dólar agora, ele quer ir para cima, né? Ele quer tentar fazer um rompimento aqui nessa região, para ir disparar lá para cima e iniciar uma tendência, então. Até o momento, o mercado só nos deu esse trade aqui, até aqui embaixo, nos dando aí quase 30 pontos, né? De gain, né? Acompanhando pela média de 9, você ganhou aí uns 20 pontos, ok? Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, cara, faz aí a sua inscrição, né? Se você não conhece as nossas mídias, nós temos aí o Instagram, o Facebook e também temos o grupo do Telegram. Entra aí dentro, no grupo do Telegram, todos os links das nossas mídias estão aqui embaixo no vídeo, ok? Eu vou ficando por aqui e valeu!